Na velocidade cada vez maior do universo da bola, permanência de atletas nos clubes de futebol está cada vez menor. É muito dinheiro envolvido. Clubes de futebol se tornaram casas de passagem e aeroportos, com gente chegando e saindo, principalmente em janelas de negociações. E no Grêmio não é diferente. Lucas Silva, Campas, Thiago Santos, Bob Sink, fazem parte de uma lista que promete crescer. Na arena, inegociáveis são apenas Janderson, Diogo Barbosa e Ricardinho. Entre chegadas e saídas, saldo promete ser negativo em números quantitativos e qualitativos, mas com o atenuante de estar dentro de um planejamento bem mais modesto, considerando a realidade Série B. Diferente do rival Inter, objetivos do Grêmio na temporada 2022 estão sendo alcançados. Subir sem sustos, gastando menos do que arrecada e se adequando a um faturamento que despencou quando rebaixado para a Série B em 2021. O administrar de uma crise com os pés no chão. O reconhecer de sua posição na cadeia elementar. Não viver de passados, mas sim assumir o presente planejando o futuro. Ter a consciência. Atual temporada não é para sonhar em grandes vitórias. Ela está aí para aprender a administrá-la e perder o mínimo possível. Na contramão do raciocínio lógico, vem a administração do Esporte Clube Internacional, que atualmente mais lembra uma barata tonta. Nos olhos de fanáticos e ingênuos colorados, Inter hoje é o grande predador. O top da cadeia alimentar. Quando na verdade a realidade mostra que não passa de um inseto prestes a ser esmagado. Quem compra tem que pagar. Quem trabalha quer receber. Quem vende quer receber. Quem pede empréstimo precisa pagar. Pareço repetitivo e óbvio. Todos conhecem essas regras. Todos? Será? Todos não têm nome nem sobrenome. Últimos acontecimentos não deixam dúvidas. Esporte Clube Internacional parece ter criado suas próprias regras. E o todo poderoso Sassi Perere determinou que, indiferente de quem, todos devem se curvar as regras estabelecidas. Está com dívida acima do que pode pagar, em crescimento assustador, na velocidade de uma sequência geométrica. Continua ignorando sua realidade e agindo pensando apenas nos seus objetivos. Esnoba o imortalizado pela sabedoria popular. Dinheiro não aceita desaforos. Discursos desencontrados quando comparados com a realidade faziam com que indícios se multiplicassem, aumentando a desconfiança do caos financeiro. Condenado na Justiça do Trabalho a indenizar 63 funcionários operacionais demitidos durante pandemia sob alegação de dificuldade financeira. Alegação considerada improcedente por ser contraditória ser comparada aos altos valores investidos na compra de novos jogadores. Sendo cobrado judicialmente por Sarávia e Ramírez pelo não cumprimento do acordado nas rescisões. Instituições financeiras e fornecedores cobrando judicialmente pendências não pagas. Briga de força no escuro com Bril parceira na gestão do Beira-Rio enfrentando sérias acusações de descumprimento de contrato que, se comprovada, trarão grandes prejuízos ao clube. Balanço 2021 comprovadamente maquiado com rolagem de dívidas e lançamentos a menor de valores de salários pagos a jogadores. E, por fim, salários atrasados resultando em greve com força de escancarar os podres de uma administração desastrosa. Aberta a janela de negociações de atletas, o saldo entre saídas e chegadas promete ser traumático ao internacional. Choque de realidade que trará aos eufóricos torcedores a dúvida sobre o já considerado certo Natal feliz com Volta Olímpica. Sequência de fatos levam à certeza mais um ano de Agora vai, só que não. O melhor em tudo, maior em tudo, favorito a tudo, que é nada, nada, nada e no final, nada. Pocotó, pocotó, pocotó. Ter bandada é inevitável por não ter dinheiro para manter, contratar ou renovar. Sem esquecer os que não escondem o desejo de sair e outros que não quiseram vir ou voltar. Capivara Extensa, Galhardo, Benedetto, Edenilson, Paulo Vitor, Caio Vidal, Bustos, Bruno Mendes, Mercado, Bosquila, Heitor, Dourado, Peglo, Yuri Alberto, Wesley Moraes, Moisés, etc., 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 etc. Vivendo numa redoma de ilusão, íria da fantasia, sem querer encarar a realidade, diretoria segue prometendo reforços, medalhões, nomes de peso, peças de reposição à altura para manter o time competitivo e alcançar o grande objetivo da temporada, o título da Sul-Americana. Se nega a enxergar o fato consumado. Nome do internacional no mercado hoje é associado à palavra caloteiro. E depois da escancarada crise financeira com a greve, ninguém mais quer sentar para negociar com o clube, a não ser que receba garantias absurdas que o Inter não tem como bancar. A história que se repete. Torcida se orgulha de pertencer à elite. Doce ilusão. Inter não pertence à Série A. Apenas está num ambiente que não faz mais parte de sua realidade. Um ex-grande vivendo de aparência. Um dia o cristal se quebra. O castelinho colorado desmoronou. Assunto encerrado e ponto final.